Vamos botar o Alemão aqui no tempo Alemão, tá bom, tá bom então Pô, mas quem sai, vende, pô É, eu nunca vi jogando dama aqui Ah, não viu não? Primeira vez, tô vendo agora Vai dar show mesmo Virou, virou, tá aqui Ó, bicho, pelo amor de Deus Ô, caralho Vamos ver se você tá cheio de fã já, tá vendo? É verdade É verdade É verdade Quando o cara joga ali, presta atenção, mano Você joga aqui Olha o que que ele fez É, cuidado que ele é forte Errou aí Ah, troca, cara Vai não? Você não gosta do troca-troca não, Léo? Eu não Achei que você gostava de um troca-troca Troca, 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 troca O time igual, você joga igual o time do Vasco É? Perdeu a droga Então você é bom Troca, como é que é? Vai ver se você joga o time do Vasco Jogou aonde, vai? Aí Aí, tem certeza? O resto ele ganha O resto ele ganha Vinte e quatro reais é uma coisa pra você, Léo Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Não Ah, agora eu vou botar meu Meu jogo tudo pra fora Capricha aí, vinte e quatro reais aqui Se você ganha vinte e quatro, ele está feito Ainda que o Frick pensa que é pra bicha Ela tirou lá, olha lá Pode fazer uma dama lá, olha Pá Faz mesmo Mas Tudar que o Léo não é fácil não, né? É jogador, é jogador É, ué Quando eu jogo ali O que que ele quer fazer? Eu vou lá no canto Eu não quero saber não É Sou doido, o cabelo ajuda, rapaz Nossa, isso Se você ganha Léo Eles vão ficar tudo com Deus Eu fui do Carreiro Léo Como eles vão ganhar Léo? Aí vão ficar tudo com Deus Aonde, rapaz? Aonde, cara? Pois tem você como simples, não só dá Não, eu não vou marcar lá pra ele, ó Meu Deus Eu já pegou até a caneta Vá Pra marcar O jogo que ele vai ganhar Não, Léo não afasta Não, rapaz Que isso Ah, isso vai ganhar também Encontra o cara, jogador Ih Pra ver, né? Presta atenção Deixa eu ver por aqui E, 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 pa O que que ele fez? Faz isso não, Léo, Léo Ah, para com isso, rapaz Ah, Léo Porra Ninguém tá torcendo pra ele Ah Se ninguém tivesse torcendo pra mim Mas ninguém tá torcendo pra ele Nem vi essa porra Foi por aqui Ele tá jogando bem até agora Oh, Léo Tá fazendo tudo muito bem Aí Que isso, Léo? Não, cara É dois pontos É dois pontos Acabou Eu não posso perder mais Pelo amor de Deus Não tem pena 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 Eu tenho pego, rapaz Não, foi por causa Foi por causa da cerveja Se não fosse a cerveja Eu ia ganhar Vou voltar De hoje Não valeu não Começa outra A turma fica tudo com medo de você Bora lá Não tá mais